Oi gente, aqui é a Evie, é o seguinte galera, eu tô trazendo esse vlog porque eu quero tratar com vocês um assunto muito importante Pra quem não sabe, semana passada eu fui pra Minas Gerais e eu fui pra cidade de Mariana, Ouro Preto e tal E eu fui também em alguns lugares que foram afetados pela... pelaquele desastre, por aquele acidente que ocorreram nas barragens lá de Minas Gerais E pra quem não sabe do que eu tô falando galera, praticamente, o que aconteceu? Como todos sabem, lá em Minas Gerais tem muito trabalho de mineração, né? Minas Gerais Eu vou tentar falar no máximo de linguagem possível que os inscritos mais novos entendam Basicamente, lá em Minas Gerais tem muitas minas de ouro, muitas minas de ferro E com isso, com a mineração, tem alguns restos de coisas que ficam e que precisam ser guardadas em alguns lugares E aí tudo isso vira lama E essa lama, eles deixam... eles colocam dentro de barragem pra poder deixar a lama lá estocada E não estragar o meio ambiente, os rios, lagos e tudo, porque aquela lama é tóxica Então são feitas essas barragens lá em Minas Gerais E basicamente, o que aconteceu, galera? No dia 5 de novembro de 2015, uma dessas barragens romperam, quebrou a barragem E nessas barragens tem água também, mais pra frente, assim, não junto com a lama Mas pra frente, assim, pra poder impedir a passagem da lama E a lama, quando entrou em contato com essa água, pegou muita velocidade E o que aconteceu? Como rompeu uma das barragens, começou a sair lama, sair lama, sair lama, sair lama E, mano, várias cidadezinhas, eu acho que chamavam de comunidades lá Várias comunidades lá foram afetadas Pessoas perderam muitas, muitas Eu tive várias palestras lá em Minas Gerais E eles falavam o número certinho de pessoas que foram afetadas Famílias que foram afetadas Com toda essa destruição Só que eu não lembro agora Então eu gravei muitas coisas lá A gente foi no lugar que foi afetado pela lama A gente entrou em casa que tá um cheio de lama Tipo assim, imagina a minha casa aqui agora Com isso daqui de lama, galera Imagina que isso daqui tava toda de lama Só que uma lama seca E aí a gente conseguia ver as coisas debaixo da lama Os livros destruídos Todas as camas debaixo de lama Sapato Tudo, galera Coisas que utilizam dentro de casa Embaixo de lama E tudo destruído A gente entrou em uma escola também Cara, eu não vou falar mais nada Eu gravei um vídeo muito interessante lá E eu espero que todos vocês gostem E compartilhem esse vídeo Porque muitas das coisas que aparecem na mídia Não é verdade Tem muita coisa que a mídia não fala E muitas coisas que os representantes dessa empresa Que foi essa Marco Que é a culpada desse acidente Coisas que eles falam Não batem com a realidade que lá Que o povo de lá tá sofrendo Então foi por isso mesmo Que a minha escola foi lá E a gente fez todo esse trabalho Agora a gente vai fazer vários trabalhos pra agosto Justamente por causa desse problema Que teve lá em Minas Gerais Então eu vou mostrar o vídeo agora pra vocês Espero que todos vocês gostem Compartilhem pra quem vocês quiserem Mostrem Mostrem pra quem vocês quiserem Pros pais de vocês Porque eles devem estar muito dentro dessa história Que aconteceu há seis meses atrás A gente foi lá e parece que não mudou nada Desde o desastre até agora Seis meses depois Tem muita coisa destruída Parece que não foi mexido naquela área Sabe? Um representante da Samarco Veio lá Falou com a gente Contou tudo Como que tava acontecendo com as famílias O que eles estavam dando pra família Sendo que tipo assim Imagina você perder a sua casa Imagina a sua casa Ficar debaixo de lama Eles deram casas pras pessoas Pequenas, tal Talvez melhores do que elas tinham antes Mas imagina o bairro que você mora Do nada ser destruído E você ser obrigado a morar em outro lugar Que você não tem intimidade Você às vezes fica longe da família Você perde muita coisa que você tinha antes E a gente indo lá A gente viu que as famílias eram muito humildes Então imagina você já não ter quase nada E perder tudo que você tem É triste demais galera Gente, eu decidi fazer esse vídeo pra vocês Porque eu sei que o canal é um lugar de entretenimento Que vocês dão muitas risadas Mas eu acho que essas coisas são muito importantes Trazer aqui pro canal também Tá bom? Então é basicamente isso galera Eu vou mostrar aqui tudo pra vocês E eu espero que vocês curtam Beijão Tamo junto Galera Eu tava gravando um vlog diário Só que aí eu decidi fazer um vídeo específico pra isso Tá ligado? A gente tá aqui em um dos lugares afetados Pela lama Da destruição da barragem E tipo assim A gente pode ver as casas e tudo mais Olha só Cuidado Thiago Mano, é absurdo galera A gente consegue ver as marcas das casas Onde a lama foi Olha os carros A moça falou que estima-se que mais de trilhões de organismos morreram Com esse desastre Não só os seres humanos, animais e tal Tudo, tudo, tudo Três milhões de organismos morreram E aí a gente consegue ver tipo tudo Tá ligado? Olha isso daqui galera É muito triste Tá ligado? Mano, olha esse computador velho A gente tá em um lugar que foi atingido pela lama E mano, é absurdo tipo pegar a lama Mano, com os móveis tudo aterrado, tá ligado? Aqui era uma escola E aqui na parede ó É a marca da lama Até onde foi Mano, olha a comparação da onde a gente tá Com a Onde a marca da lama tá, tá ligado? Tipo É absurdo né É absurdo Mano, é muito triste Se liga ali galera Olha aquelas casas mano Olha o telhado Olha esse troféu velho É muito triste ver isso galera Eu vou entrar agora na escola Nem sei se eles podem entrar aqui Mas enfim O mais ruim de tudo É que ontem a gente teve uma palestra Com o representante da Samarco E mano, ele falava assim Como se tudo estivesse bem Tá ligado? Ele fala como se a Samarco Estivesse dando maior apoio Pra todas as famílias E que Como se já tava tudo bem E tal E aí a gente vem aqui Ver uma situação dessa É muito É horrível mano Pode subir É horrível Traz sério Iniciais e finais Com a bruxinha de lama Mano, é pesado isso Tira uma roupa de... Olha o que eu vou te rir Não tá tirando Fala, tá aqui Senhor Nossa, sério Eu vou chorar velho É o bicho Dá licença Isso daqui Quando eu quero a lama Tira 20 minutos Calma Tá me entendo O meu operador Desapola aqui dentro Aqui ó Tá me fracasso Tá Nossa, tira Caralho Olha o sério Isso Tira uma tirada Ô Nossa, pessoal Nossa, Thiago Pega aí Mostra Olha os livros, galera Tira a palma, Thiago Olha Tudo que eu tinha pela frente Um trilhão Um trilhão Mano, eu tô em cima De uma cama De uma cama, velho Tá em cima de uma cama Um leve serviço Tira o pé, Carol Tira o pé Olha o modelo Olha, galera Tem gaiola de animais Aqui ó É uma cama Aqui é uma cabeceira De uma cama Não dá Adolescência Entra então Mano, eu tô pesado Entra Tô suado Deixa eu entrar Eu quero entrar O Tato, peraí Essa lama aqui Ó, pra vocês verem Cada vez que chove Continua descendo Vocês estão vendo Que tem especialista Que fala Que os rios Nos próximos 50 anos Outros falam Sem Não se vai Ficar com água De qualidade Para o consumo A fonte de renda Principal Era então A questão De água pecuária Que era leiteira Era produção De milho Feijão Até que agora Diminuiu Mas ainda Continua sendo Muito leite E E hoje Por onde Que essas pessoas Estão Quais 100 Casas aqui Lá no Bento Rodrigo São 186 Casas 186 famílias São mais de mil Famílias atingidas Só aqui no município De Mariana Diretamente Então assim Essas pessoas Hoje se encontram Em Mariana A Samar Arrumaram Uma casa Para eles Estão vivendo lá Jogados lá Olha Que interessante Você saber disso Cada família Então Ganha um salário mínimo Cada pessoa Ganha um salário mínimo Esse salário mínimo Os dependentes Que é 888 reais Os dependentes Ganham mais 20% Que dá cento e poucos Né? Se dá só um monte Então assim Ganha mais isso Mais 20% Então uma família De 5 pessoas Por exemplo Ganha um salário mínimo Mais um pouquinho ali São muito pouco dinheiro Para viver Mariana hoje É o custo Está entre as cidades Mais caras Para sobreviver Porque é uma cidade Que vive A base de mineração É interessante assim Nós estávamos até conversando Falando que Dessas questões Que às vezes a empresa Fala que está tudo bem Não está tudo bem Porque as pessoas Vivia Tinha uma vida aqui E hoje Não tem uma vida